Eu tenho certeza que você tem a resposta na ponta da língua do que eu vou te perguntar agora, deixa aqui nos comentários qual cenário, seja jogador, seja momento do time, enfim, que você olhou assim pro Atlético e falou, cara, se esse cara estivesse num Flamengo, se esse cara estivesse num Palmeiras, se esse cara estivesse num Cruzeiro, ele seria absurdamente mais valorizado. Eu acho que, assim, dá pra falar um por temporada. Imagina o Thiago Heleno no auge se ele estivesse vestindo a camisa de um Corinthians da vida. Imagina como seria a avaliação da mídia nacional em relação ao Thiago Heleno. Teria campanha pedindo o Thiago Heleno na seleção e vários outros, cara. Eu acho que o Atlético teve vários jogadores ali que não tiveram o devido reconhecimento pelo fato de estar no Atlético. Isso é meio complicado, porque você fala de uma estrutura tanto geográfica, tanto social, quanto de construção do futebol brasileiro, que tem uma preferência ali, uma prioridade pra certos estados, e é por aí mesmo, não tem o que falar. E eu acho que até no atual elenco do Atlético, vários jogadores acham que poderiam ser muito mais valorizados, tá? O Esquivel, puta, o Bento, cara, o Bento, acho que se estivesse no eixo já estaria no futebol europeu. O Christian, o Eric, o Zapé, enfim, vários, o próprio Canóbio, cara. Teve um relato no Natal curioso, tava conversando com um tio meu, né, irmão da minha mãe, cara, o cara é apaixonado no Canóbio. Óbvio que, porra, a gente acompanha mais o Canóbio, sabe das limitações, mas, imagina, o perfil do Canóbio num Corinthians da vida seria ou raçudo ou dedicado. Seria engraçado de ver essas mudanças de tratamento do jogador do Atlético pro mesmo jogador em outro clube vestindo outra camisa. E tem um jogador que eu acho que vem de uma temporada espetacular, vem de uma temporada muito sólida e se tivesse no Corinthians, se tivesse no Santos, se tivesse no Cruzeiro, se tivesse no Internacional, eu acho que estaria sendo tratado como um dos melhores meios do continente, porque é um dos melhores meios do continente. Mas, saiu recentemente uma análise, né, umas estatísticas de um perfil que eu gosto muito no Twitter, que é o DataFootball, e ele pega várias estatísticas minuciosas do futebol americano, né, que ele pega a América do Norte e a América do Sul, dos jogadores que mais criaram chances de gol em todas as Américas. E o Vitor Bueno era o terceiro cara que mais tinha criado chances. Perdi a Bruneta do Santos Laguna, que é um cara que eu gosto bastante, inclusive, pra mais um cara da MLS, logo depois vinha o Vitor Bueno. E a gente fala de um Vitor Bueno que vinha de temporadas complicadas no Santos, no próprio São Paulo, não conseguiu ser, ao longo da sua carreira, aquele garoto que apareceu no Santos muito bem, depois de vindo o Botafogo de São Paulo, e ficava sempre aquela dúvida, né? É um cara que tem qualidade, é um cara que tem habilidade, é um cara que tem capacidade de finalização, mas não explode. E a sua primeira temporada no Atlético, de alguma maneira, eu acho que já tinha sido positivo. Mas 2023, pro Vitor Bueno, falando em questões individuais, acho que teve dois jogadores que tiveram um salto muito grande, e tiveram, talvez, realmente suas principais temporadas, Vitor Bueno e Canobi. Mas acho que em questões individuais, o Vitor Bueno, ele foi o melhor jogador do Atlético e voou além. É uma afirmação forte, mas tem uma estatística pra mim que não deixa eu mentir. Depois da gente ver o futebol brasileiro como um todo sendo dominado por De Arrascaeta e Rafael Veiga, temporada atrás de temporada, como os principais meios do país, eu acho que esse campeonato brasileiro, ele teve uma questão diferente, que foi ver o Cauli do Bahia e o Vitor Bueno muito bem. Mas eu acho que, mesmo nessa comparação com o Cauli, que fez um grandíssimo campeonato, o Vitor Bueno foi o melhor meia do campeonato. O Vitor Bueno foi o melhor meia do campeonato brasileiro, claramente um dos melhores jogadores. Ah, Thiago, mas você não acha que é demais fazer essa afirmação? Cara, qual a principal função de um meio campista? A principal função de um meio campista é criar jogadas. O Vitor Bueno foi o jogador que mais criou jogadas no campeonato. Supondo que, sei lá, 700 jogadores jogaram no campeonato brasileiro, ninguém criou mais jogadas gols que o próprio Vitor Bueno. Além de ter sido, óbvio, líder de assistência do Atlético na temporada. Então, assim, é um cara que termina a temporada zero hypado, é um cara que termina a temporada zero em super evidência, até pela temporada do Atlético ter sido um pouco decepcionante. Acho que existe uma certa dificuldade de assumir o nível que o Vitor Bueno conseguiu atingir. Mas eu acho que ele entra em 2024, pelo menos na caposfera, no universo Atlético Paranense, pericente ser mais reconhecido. Eu acho que para 2024, o Atlético conta, sim, com um dos melhores meias do futebol brasileiro. O Atlético conta com o Vitor Bueno como uma referência técnica. Um jogador de desequilíbrio, um jogador que pode resolver jogos, um jogador que pode ser o protagonista do Atlético na temporada. E é curioso porque, por exemplo, você tinha o Terence como Robin do Nicão, sendo essa peça secundária do Nicão em 2021. Aí, para 2022, o Nicão saiu, o Terence assume essa responsabilidade, e o Vitor Bueno vira esse cara de um nível muito alto. Não, o Terence vira o cara de um nível muito alto, o Vitor Bueno nessa peça secundária. Aí, em 2023, o Terence sai e o Vitor Bueno assume a responsabilidade. E acho que o bastão está pronto para ser passado também. Porque acho que, por exemplo, o teto do Zapeli é um teto absurdo. Acho que vai ser um jogador melhor que o Vitor Bueno. Mas nesse primeiro momento de 2024, nesse primeiro momento do Atlético se estabilizar numa pré-temporada, no início do Campeonato Estadual, espero que o Atlético use na sua grande maioria as reservas no Campeonato Estadual. Mas é olhar para o Vitor Bueno como um dos craques do time, como o cara que oferece muita coisa. O Atlético tem essa característica de vários jogadores que oferecem muito ao jogo dele. Então, assim, o Vitor Bueno oferece muito, e o Christian oferece muito. Se tu parar para pensar, cara, o Vitor Bueno oferece essa capacidade criativa absurda de estar criando chance de gol a todo momento. É um cara que tem boa batida de bola parada. É um cara que tem boa finalização. É um cara que tem boa... Enfim, várias questões ali que transformam o Vitor Bueno num facilitador para o Atlético jogar o gol mais rápido. Sabe? Então acho que ele tira aquela questão de ser mais um. Eu acho que o Vitor Bueno hoje é um dos grandes, ele é um dos bons, ele é um dos fortes. Não só no universo Atlético, mas no universo futebol brasileiro mesmo. Eu estava vendo até uma discussão de os torcedores do Atlético com os torcedores do Flamengo após a chegada do De La Cruz, né? Aí os torcedores do Atlético foram falando cara, até parar do Vitor Bueno foi bom pra caralho. Foi um dos melhores meios do Brasil e tal. Aí comparando com o De La Cruz, eu acho o De La Cruz melhor, apesar de achar que um não tem tanto a ver com o outro. Acho que se fosse para comparar o De La Cruz com o jogador do Atlético seria o Christian, né? Mas assim, acho que se você faz a lista hoje dos cinco melhores meios do futebol brasileiro por tudo que fizeram em 2023, o Vitor Bueno tá. Acho que em 2024 você vai ter muita gente podendo render mais. O Matheus Pereira no Cruzeiro, o próprio Zapélio no Atlético, acho que pode render mais. Enfim, vários jogadores que eu acho que tem. Tem o De La Cruz chegando agora no Flamengo, tem o potencial de dar um salto ainda maior e entregar ainda mais. Mas nesse recorte de olhando o passado e uma projeção mais curta, acho que o Vitor Bueno é muito bom, assim. Muito bom e é um cara mais pronto, né? Acho que o Atlético em muitos momentos ele acaba sofrendo por ter jogadores que ainda vão precisar ser desenvolvidos. O Vitor Bueno, querendo ou não, ele tá ali 28, 29 anos. Era o momento dele explodir mesmo. Era o momento de auge dele. E já teve sondagem do futebol japonês, soube também de uma procura do futebol mexicano. Mas que o nosso camisa 8, fique aí, né? O Atlético tem essa questão da camisa 8. Em muitos momentos vale mais do que a camisa 10. Acho que nesse momento, por enquanto, o nosso camisa 8 joga mais que o nosso camisa 10, por enquanto. Mas, assim, fiz uma temporada muito boa. Quase um double-double, né? Acho que é um jogador que, quando tinha um terãs, ele baixava um pouquinho mais pra construir. Agora ele tá mais perto da área. Ele tá mais perto de zonas de finalização. Ele teve algumas atuações brilhantes, cara. Se tu pegar a atuação, por exemplo, contra o Inter na Baixada, muito boa. Contra o Botafogo, aquele jogo na Copa do Brasil, na Baixada também, nível altíssimo. Sabe? Vocês vão lembrar de outras grandes atuações do Vitor Bueno aí. Tiveram várias, assim, que... que a gente olha e fala, caralho, o Pô tá jogando muito. Mas, assim, jogos que... Tiveram os jogos que ele botou no bolso, mano. Tiveram os jogos que ele botou no bolso. Ele foi muito bem no jogo que a gente perdeu, que foi contra o Grêmio. Contra a América Mineiro, foi muito bem fazer aquele golaço. Contra a Alianza Lima, né? Libertadores, golaço. Tem muita facilidade de bater de longe, né? Talvez em finalização de longe seja um dos melhores, estatisticamente, assim, no... no... no futebol brasileiro. Falo até com alguma tranquilidade que é, né? Enfim. Merece o hype, merece a atenção, merece... tá em evidência. Eu acho que o jogador, no final das contas, querendo ou não, ele trabalha pra tá em evidência. E acho que, por tudo que fez o Vitor Bueno, merece. Esse... esse momento... grande que ele tem na carreira dele. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.